Então, o pré-levare, você coloca ele e espera os músicos se ajustarem e depois faz o levare. Quando você faz isso daqui, você vai instigar os músicos a colocarem o instrumento na posição. E aí você vai cobrar deles para que arrumem o instrumento. Por quê? Se você fizer isso aqui, eles não vão entrar. Agora, se você fizer isso aqui e todos puserem na posição e depois disso, eles entram.